Bora tomar uma, bora Só se for agora É desse jeito, tô descendo pra lá Eu vou, eu vou Eu vou te esperar no bar Se o guarda te mutou, se a mulher te deixou Bora tomar uma Se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou, tá com frio ou não acabou Bora tomar uma Bora tomar uma, bora Só se for agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se for agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se a família cresceu, mas o menino nasceu Bora tomar uma Se o aumento recebeu, o emprego tu perdeu Bora tomar uma Se não tá fazendo nada com essa preguiça Não dá nada Bora tomar uma Tá querendo coisa e a mulher quer brigar Eu vou te esperar no bar Bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se for agora Só se for agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Bebe hoje Bora tomar uma, bora Bora, bora Só se for agora Cuida, tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar É desse jeito Segura o ritmo Segura o mesmo ritmo Segura o mesmo ritmo Todo mundo sabe que ela é botequeira Não fica de bobeira quando tá embriagada Seu final de semana começa na sexta-feira Dá um dia pra sua amiga pra ir pra balada Eu não me importo também, sou do mesmo jeito Não vejo nenhum defeito da vida pra viver Bebe comigo e eu bebo com ela Toma em cana e toma em gelo até amanhecer Bebe comigo e eu bebo com ela Toma em cana e toma em gelo até amanhecer É botequeira É botequeira como eu É botequeira É botequeira como eu É botequeira É botequeira como eu Faz o boteca a gente conheceu É botequeira É botequeira como eu É botequeira como eu É botequeira como eu Faz o boteca a gente se conheceu Viva!